Eu gostei, eu gostei. Eu quis entrevista. Aí, professor. Eu enchi. Eu enchi. Eu enchi. Eu enchi. E agora, professor? O que vai acontecer? Vamos plantar a semente. Agora nós vamos descansar. Vamos plantar pra ajudar a germinação? Isso. E quantos dias mais ou menos, professor? Eu acredito que em uma semana elas já vão. Uma semana? Uma semana. Eu não quero sempre. O senhor, você falou que dá uma... Olha, o senhor. Um saquinho. E eu? Eu também. Um saquinho. Um saquinho. Um saquinho. Um saquinho. Ah, deixa eu ver. Essa parte lisa tem que estar pra cima. Ok. E essa parte de baixo ela vai lançar um... Um brotinho. Tá? Ok. Jovan, quem for vasil prepara a terra em casa? Vai dar semente? Pra se preparar a terra em casa? É, se quiser encher ela em casa. É. Só que aí tem que ter a semente, né? Só em casa, né gente? Vocês gostaram da atividade ou não? É? O que você aprendeu? É, eu já fui. É, porque aí vocês vão trazer borra de café. A gente prepara uma esterna aqui, ó. É, eu já fui. É, porque aí vocês vão trazer borra de café. A gente prepara uma esterna aqui, ó. Essa é a borra de café. A gente vai estar comendo a leone ali, ó. A gente vai trazer flor no lado dela. Calma, vamos lá para trás. Eu vou botar aqui. Hummm. 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 Professor, quer me encher para apanhar aí também? Professor, quer me encher para apanhar? Por favor, vamos lá, pode falar o seu versinho. Tudo que se planta dá. Um exemplo, árvores que a gente está plantando dá frutos, sombra e moradia dos passarinhos. Por isso que estamos plantando. Muito bom, parabéns. Obrigada.